É um dever de casa que eu vou passar pra você e que eu vou fazer também, tá? A primeira ideia é você pegar o seu celular e ligar o cronômetro, pra você ver quanto tempo você vai levar. E a ideia do exercício é o seguinte, pegar um balde, tá? Eu vou pegar esse balde aqui, bem bonitão, né? E ir passando pelas áreas da sua casa, por todos os cômodos da sua casa, e ir catando tudo que não faz parte de cada cômodo daquele. Ou seja, você vai fazer uma ronda na casa, né? E vai tirar tudo que não pertence àqueles lugares. Passei na cozinha, achei o controle remoto do ar-condicionado lá da sala, que esqueceram na cozinha. Vou colocar dentro do balde. Passei pela sala, achei o brinquedo das crianças, que é lá do quarto. Vai pro balde. E assim por diante. Quando você terminar essa ronda na sua casa, eu quero que você pare o cronômetro no seu celular. Aí você me diz depois, aqui nos comentários, quanto tempo você levou. Eu tenho certeza que não vai levar muito tempo. Na verdade, eu quero te provar que com pouquinho tempo, todo dia, a gente consegue fazer uma ronda na nossa casa e não deixar a bagunça tomar conta, sabe? Não engolir a gente. Daí você vai ter um balde com todas as coisas que não pertenciam aos lugares. Aos poucos, você vai pegando aquilo e vai devolvendo pras casinhas daqueles objetos. E se aquele objeto não tem uma casinha ainda, tá aí um bom momento pra você identificar um bom lugar pra essa casinha. Sempre pensando que tem que ser um lugar lógico, prático e que facilite a vida de todo mundo na casa.